Boa noite gente Hoje tá todo mundo aqui reunido Meus amigos reunidos Tudo pronto Pediram pra fazer Seresta E eu faço Seresta Falaram no toque uma música de negócio de passinho Eu não vou tocar, eu vou fazer Seresta A música tá viralizada no TikTok Vai velho do violão É a cinco mesmo, vai Boa E deu carinho o meu sossego Fez revolução em mim Por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim E feito alma cristalina E eu procurando o mar E o desejo me alucina Faço qualquer coisa Pra você ficar Faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa valdade No meu coração E faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa Faz essa O meu coração E corte C10 Isso aí Alô, Sonali Não se espalha não, viu Que eu tô vendo você com o Mikael Com a maior chamego Ô, Fábio Você vai deixar uma coisa dessa? Valeu, Pitu E meu carinho E meu carinho Meu carinho Meu sossego Por tudo que é sagrado Nunca imaginei Querer alguém assim Feito alma cristalina E eu procurando o mar Eu desejo me alucina Faço qualquer coisa Pra você ficar E faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa vontade Do meu coração E faz amor comigo Faz amor comigo Me tira dessa solidão E vem matar minha vontade Faz essa vontade Do meu coração E no meu coração Vamos falar de Zezo Vamos falar de Zezo Assim Tem uma carta pra lembrar E nem um anjo Pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Se eu preciso Só saber Ixi E quantas vezes eu falei Vai Pra você não me iludir assim E me deixou Sempre a sonhar Fale agora Por favor Fale agora Eu preciso Só saber Vem comigo Vem comigo assim Vai Meu Grande amor Diga pra mim Aonde está Diga pra mim Diga pra mim Qual a razão A triste solidão Alô, Mica Alô, Mica Vai Te amo como louco Te amo como louco Estou morrendo aos poucos Você parece Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Desesperadamente Eu choro Por você Meu coração carece Do seu amor Do seu amor Então vem Então vem Maltrata te ver Maltrata te ver Estou com saudade A tua maldade Me faz delirar Então vem Eu não vou desistir Não vou desistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Cigana Vai Chama Mas isso é Uma serestada Com da aventura É o serestão do danzinho Sucesso da aventura Olha o vermelhão Vai Mas isso é Uma serestada Vem assim Música nova Vai Sexta Duas horas Eu ainda não tinha resolvido nada De um lado Tô do idiota E do outro lado Miserável Ou malvada E o peito Chora Eu nessa Ainda E no som do carro Tá tocando Gustavo Lima Lembrei que tô Bloqueado O outro Tô doado Com a bebida do embaixador Foi aí que a porra pegou Que confusão Por causa de umas doses do vermelhão Quando percebi já tava em ligação Deu celular de um desconhecido Que confusão Que confusão Bebida antes de matar Ela humilha Pode ter certeza Que o jogo vir Pra você O meu amor Não vale não Eu vou secar Um litro desse vermelhão Eu lembrei que eu tô bloqueado Hoje tô por todo lado Com a bebida do embaixador Foi aí que a porra pegou Que confusão Por causa de umas doses do vermelhão Quando percebi já tava em ligação Deu celular de um desconhecido Que confusão Que confusão Bebida antes de matar Ela humilha Pode ter certeza Que o jogo vir Se pra você O meu amor Não vale não Você é caro O litro desse vermelhão Mas isso é Uma serestada A mordida da maçã Vai Chama Eita No violão O velho Eu queria me esconder Um dia desses Num cantinho dos seus olhos Só pra ser Uma lágrima rolando no seu rosto Pra morar o seu sorriso Ao me ver Eu queria revirar seu pensamento Pra fazer seu corpo Desejar o meu Ser a força do amor Que te deixa louca Pra te ouvir Perdi que eu seja sempre seu Quero ser o vento forte Teus cabelos A saudade Apertando o coração Quero ser o pensamento Mais ardente Em tua boca O retoque do batom Se for noite de calor E beijo que te deixa E beijo que te deixa Tonta e que molha a boca Quero ser aquela coisa Que te deixa louca Quero ser o vento forte O retoque do batom O retoque do batom Se for noite de calor Esquece o gosto Esquece o gosto E beijo que te deixa Já tonta e que molha a boca Quero ser aquela coisa Que te deixa louca Foi um sonho de verão Numa praia Quatro semanas de amor Em noite de luar Sobre a luz das estrelas Eu e você O seu nome eu escrevi Na areia A onda do mar apagou Em cada pôr do sol A saudade incendeia Meu coração Te amo, vai Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar um adeus Tão sozinha E quando o inverno chegar Quando o sol nascer Vai ser tão lindo Vai Eu e você Vai Alô Dinho no Cicladas Vai Nome dele É o Dílio O pegador de Moçoró Pega todo mundo Te amo Não esqueça O sonho não acabou Eu vou ficar te esperando Não quero dizer adeus Sem você Eu vou ficar Tão sozinha E quando o inverno chegar Mas quando o sol nascer Vai ser tão lindo Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Ai Ó meu amor, por que que você chora? Porque já vou embora, mas eu tenho que voltar Não chore não, venha cá me dá um cheiro Acabe o desespero, venha logo me abraçar Abraça eu, abraça eu, abraça eu Ou beija eu, ou beija eu, ou beija eu Aperta eu, aperta eu, aperta eu Me lisca eu, me lisca eu, me lisca eu Nosso namoro tá bem enraizado Ele não vai ser deslanchado só porque eu vou viajar Nessa distância ninguém tem nada com isso Eu tenho compromisso, eu só nasci pra te amar Abraça eu, abraça eu É de dar água na boca Quando eu olho pra você É de dar água na boca Quando eu olho pra você E o meu coração coitado Fica logo acelerado Fica doido de prazer E o meu coração coitado Fica logo acelerado Enfeite-se 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 Meu coração E de repente me deixou Enfeite-se Meu coração E de repente me deixou Eu vou sofrer sem teu amor Eu vou sofrer sem teu amor Enfeiçou meu coração E de repente me deixou Enfeiçou meu coração E de repente me deixou Eu vou sofrer sem teu amor Eu vou sofrer sem teu amor Você tem tudo que eu gosto É totalmente prazer Eu fico mó Desta, eu hei de ver você bater em minha porta Desta, é sempre assim quem ri por último ri melhor Desta, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez, em uma delas você vai me encontrar Desta, eu hei de ver você bater em minha porta Desta, é sempre assim quem ri por último ri melhor Desta, a vida é isso e o mundo dá muitas voltas Talvez, em uma delas você vai me encontrar